Nesta quarta-feira, o deputado Rodrigo Valadares foi escolhido como relator do projeto de lei que concede anistia aos réus do 8 de janeiro. A deputada Caroline de Tone, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, afirmou que escolheu Valadares em razão do contato do deputado com inúmeros casos de pessoas que foram condenadas. Rodrigo Valadares integrou a comitiva brasileira que foi a uma sessão no Congresso dos Estados Unidos e da Argentina para falar sobre a censura por parte do judiciário brasileiro. Está aí então, Carlo Cauti, nós estamos exibindo a imagem, a foto do deputado Rodrigo Valadares que vai assumir então a relatoria deste projeto de lei da anistia. Saiu agora então essa notícia, nós publicamos também no site da revista Oeste. Cauti? Pois é, a anistia é a única forma para o Brasil virar página nesse momento e começar a ter uma volta à normalidade. A anistia é a única solução também, como se fez no passado, como se fez no passado inclusive com a turma da esquerda, com a turma da guerrilha, com a turma do terrorismo que nos anos 70, 60 e 70, aterrorizou o Brasil. A gente deu até uma capa assinada pelo Augusto nas últimas semanas, os anistiados dos anos 60 e 70, que hoje recusam, rejeitam a anistia para os presos, chamamos presos políticos, do 8 de janeiro, presos em um processo evidentemente ilegal, processo que eles não deveriam ter sido submetidos, porque a instância correta é a primeira instância do Distrito Federal e não o Supremo Tribunal Federal. E essas pessoas estão sendo julgadas em lotes, estão sendo julgadas sem a devida individualização da pena, estão sendo julgadas na base de um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, estão sendo julgadas em um processo onde o Supremo é acusação, é defesa, é juiz e é vítima. É óbvio que deputados brasileiros, quando vão ao exterior e denunciam isso nos Estados Unidos, na Argentina, na União Europeia também, eles são acolhidos com até uma certa surpresa daquilo que está acontecendo no Brasil. E a anistia seria a única forma para livrar, pelo menos em parte, o país nesta mancha de estar realizando processos ilegais, processos políticos, que criam sérias dúvidas no exterior em que regime se transformou o Brasil. Silvio Navarro, vale lembrar então que o deputado que será o relator desse IPL, do projeto de lei da anistia, Rodrigo Valadares, do Partido União Brasil, de Sergipe, e ele vai ser responsável por analisar, são sete propostas relacionadas ao tema da anistia dos condenados e acusados pelo 8 de janeiro. Silvio, como é que a gente pode esperar o andamento, o desenrolar desses, todos esses projetos, essas propostas que tramitam no Congresso? Paulo, evidentemente tudo isso vai passar pela eleição do novo presidente da Câmara e do novo presidente do Senado, e provavelmente isso será um dos temas em negociação. Afinal de contas, por exemplo, a bancada do PL elegeu 100 cadeiras, 100 deputados, hoje tem 95. Os partidos conservadores que formam a grande massa da Câmara dos Deputados hoje, tem ali, claro, o Centrão, eles apoiam a ideia da anistia. Então, talvez o novo presidente da Câmara tenha de erguer esta bandeira. No Senado, a gente sabe que o Davi Alcolumbre é o sucessor natural do Rodrigo Pacheco, a menos que alguma hecatombe ocorra. Mas tudo isso vai ser negociado. Agora eu queria tocar num ponto aqui, Paula, porque o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, ele vai precisar se explicar com a história. Ele deve uma satisfação à sociedade sobre o que é abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que é atentado ao Estado Democrático de Direito, o que é golpe de Estado. Porque o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná, por exemplo, lembra muito o desfecho daquela tarde ruim, daquele domingo de 8 de janeiro de 2023. O que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, embora o quebra-quebra tenha sido contido pela polícia militar, pela tropa de choque, lembra também a invasão de um prédio público. Se uma entidade não governamental, por exemplo, invocar o artigo 103 da Constituição e tentar algo do ponto de vista declaratório em relação ao Supremo Tribunal Federal, exigindo uma explicação sobre o que caracteriza Estado Democrático de Direito em risco. Isso vai ter de ser demonstrado. Porque, do contrário, não faz sentido algum. Mais de duas mil pessoas presas no dia 8 de janeiro, mil pessoas com uma tornozeleira, hoje estão hoje com uma tornozeleira, um morto, ou aliás, mais de um, mas o clesão é o grande símbolo de um morto dentro do presídio por negligência do judiciário, afinal de contas, o Ministério Público havia se manifestado pela soltura daquele preso. E no Paraná, duas pessoas foram detidas e logo liberadas. Da Assembleia Legislativa, ninguém foi preso. Então, é preciso definir qual é o rigor absoluto que se aplica contra uma manifestação da direita e qual é o rigor que se aplica em relação à manifestação da esquerda. Estamos falando de prédios públicos, estamos falando de depredação de bem material, há previsão legal em relação a esse crime de vandalismo, de depredação, o Código de Processo Penal é muito claro. Então, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal terá de dizer se ele só tem presos de direita. E aí, o segundo passo é a revisão de tudo isso. Então, eu acho que as entidades não governamentais, defensoras de direitos humanos, aquelas que não estão no campo da esquerda, poderiam pensar um pouquinho... Doutor Ives Gandra Martins tem defendido isso. Artigo 103 da Constituição. Vamos fazer com que o Supremo Tribunal Federal diga com todas as letras o que é este crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Porque ou a lei serve no Paraná, em São Paulo, em Brasília, ou então ela não serve em lugar nenhum. Porque num lugar só não faz sentido, segundo a Constituição. Augusto, a gente falou, comentamos aqui, mencionamos que são sete propostas que tramitam no Congresso. Só para a gente lembrar aqui que a mais antiga, que é o PL, Projeto de Lei 2858 de 2022, é de autoria e do ex-deputado Major Vitor Hugo, que previa a anistia para quem tenha participado das manifestações lá de 30 de outubro de 2022 dos caminhoneiros, logo depois do anúncio do resultado das eleições. Eu acho que esse... A anistia... O decreto da anistia é o único... O projeto da anistia é o único caminho, a aprovação dele, para tirar o próprio Supremo de uma tremenda encrenca. Esse julgamento não termina. Não termina. Como é que faz? Vão morrer na cadeia o preso que tem câncer, a mulher que foi presa aos 67 anos, os que nada fizeram, os perseguidos do Moraes... E por quanto tempo eles vão aguardar isso aí? Essa fila não anda. Então, isso aí é urgente. E é bom para o Supremo. O Supremo está encalacrado na confusão que ele próprio criou. Agora, é preciso, daqui a pouco, vai ficar evidente que é preciso ampliar essa anistia, porque imaginem o que... Eu não sei o que virá, mas eu posso imaginar o que virá com a conclusão, um dia termina, do tal inquérito das fake news, que se baseia em agressões à ministra do Supremo, que se consideram... Cada um deles se considera o próprio Estado Democrático de Direito. Esse inquérito, repito, é ilegal, não poderia ter existido, e se torna agora ainda mais estranho porque o Congresso já decidiu que fake news não é crime. Se não há crime, não há processo. Se não há processo, não pode haver inquérito. Está investigando o quê? Quem será que está nessa... Nesse absurdo aí que corre em segredo de justiça? Há cinco anos. Imaginem, ele vai condenar alguém, certamente, por disseminação de fake news? Não é crime? Como é que faz? Se deixar isso por conta do Supremo, governado pelo Gilmar Mendes, eles não vão chegar a nenhuma solução. Falta em qualquer dos três poderes uma figura que sempre ajudou a livrar o Brasil de enrascadas de bom tamanho. O negociador sensato. O político realmente interessado em harmonizar interesses, evitar surtos de autoritarismo e impedir que a crise se agrave. acaba surgindo. Mas eu acho que é a hora de o Congresso, até pela boa repercussão das derrotas impostas ao governo há pouco tempo, ao governo e ao STF. O Congresso precisa ampliar essa anistia, porque se for limitada ao 8 de janeiro, o problema será reaberto pela conclusão do inquérito do fim do mundo, que um dia vai terminar. Então é a hora de pensar nisso, porque eu não vejo solução, eu não vejo nenhum dos caminhos que vêm sendo percorridos até agora que não terminem no Péasco. por ter o primeiro mundo. Não se vejo o mesmo dia vai atraver o mesmo dia vai fazer que um dia vai ter que um dia vai ter que um dia vai passar e um dia vai passar para o único dia vai ser que um dia vai passar